Saudade como morte, como conclusão, como fim, como o que sobra. Saudade como quando eu sei que as coisas nunca mais vão ser como eram. Saudade do que poderia ter sido, do que foi, do que eu queria que fosse, do que não foi. É doido saudade, né? Fico pensando. Porque é aquela coisinha que a gente reclama, mas que ainda bem a gente tem, né? É prova de que as coisas em algum momento, de alguma forma, fizeram muito sentido. Eu mesmo, hoje em dia, na minha vida, eu sinto saudade de pessoas que nunca mais vão ser as mesmas pra mim. A pessoa, ela existe, mas ela agora, depois de tudo que houve, eu já não sinto vontade que ela esteja na minha vida. Mas eu sigo sentindo saudade do que ela foi pra mim, em algum momento. Daquilo que já foi. E se aquilo pudesse continuar sendo, se aquela imagem da pessoa, aquela existência da pessoa daquele jeito, pudesse ser até hoje, eu adoraria. E aí eu mataria a saudade. Mas encontrar a pessoa hoje, do jeito que as coisas são e do jeito que é, não faria a saudade diminuir em lugar nenhum. Aquilo que me era importante e necessário, daquela pessoa, não existe mais. Então, o que sobrou daquilo foi, ao menos, a saudade. E quando eu penso em saudade de um momento, eu penso que os fatos que aconteceram na nossa vida são eternos, simplesmente por serem fatos. Mas que eles acabam sendo alterados e adaptados pela nossa memória. E com o tempo, essas mesmas coisas vão mudando de significado dentro da gente. Porque a gente vai interpretando tudo de uma nova forma. A cada novo eu, existe uma nova percepção, uma nova opinião das coisas. É um entendimento melhor do passado. E aí eu sinto que a saudade, ela tá num lugar de que ainda bem. Ainda bem que eu tô sentindo saudade, isso prova de que a coisa foi boa, valeu a pena, me fez bem. E aí eu sinto falta daquilo. E quando a gente fala de saudade de uma pessoa que não tá mais aqui realmente, que não tá mais nesse plano. Uma pessoa que desencarnou. A gente fala de uma saudade do corpo, daquilo que a gente pode tocar e ver agora. Mas não é como se a gente não sentisse aquela pessoa dentro. E como se ela não fizesse eternamente parte de quem eu sou. E aquilo tudo, todas as memórias e todo o carinho e todo o amor, ele não morre, né? Ele transcende, ele muda de lugar, de forma, de estado. Mas ele permanece, a relação permanece existindo na minha verdade. Então, no fim das contas, às vezes eu choro por saudade e às vezes eu me arrepio por saudade. Às vezes eu dou um sorriso aleatório e inconsciente, me lembrando de alguma coisa por causa da saudade. E eu penso que a saudade eterniza as coisas. Penso que deveríamos olhar de uma forma melhor para as saudades que temos, entende? Porque elas são necessárias para que a gente viva o presente inteiramente, intensamente. Porque a gente sabe que ela vai bater na porta já já de novo. Ela vai bater na porta para dizer, ei, queria voltar naquele dia, queria estar ali de novo. Queria aquilo de novo, aquilo que não existe mais, mas que marcou. Saudade é um lembrete das coisas que não existem mais e marcam, entende? É isso, viva a saudade.